Olá, boa tarde a todas e a todos. Vamos então dar início à nossa penúltima aula. Por que o título e por que este tema hoje, Descolonizar a História? Vamos ver primeiro o que é que isso é e como sabem, muito bem, eu não sou um historiador, mas este tema é um tema que me interessa porque eu penso que a história deve interessar a todos. E sobretudo porque nós vivemos em sociedades aqui no Norte Global e no Sul Global, aquelas elites, onde muitos de vós acabaram por sair, digamos assim, para poder viajar e vir até aqui, participar no nosso trabalho. São sociedades viradas contra a história, a quem a história pouco interessa. As sociedades que nós chamamos modernas, contemporâneas, são sociedades viradas para o futuro, para a inovação, para a transformação e de costas para o passado. Não temos, apesar de haver muito historiador, apesar de haver muita história, a verdade é que ela é pouco relevante nas nossas vidas, na maneira como a gente pensa, por exemplo. Na maneira como a gente se relaciona, pelo contrário. Há sempre uma angústia e uma ânsia de olhar para o futuro, porque esta sociedade foi, digamos assim, criada com a ideia de que havia uma descontinuidade entre um passado que se rejeitava e um futuro a que se aspira. E podemos dizer que desde o século XVI, portanto já lá vão muitos anos e séculos, esta tem sido a maneira dominante de pensar e de agir nas sociedades que nos são mais familiares, digamos assim, nos tratos sociais. A verdade é que, visto de outra perspectiva, daqueles e daquelas que têm sofrido com as coisas, como estamos aqui a ver, é muito difícil falar de progresso, de inovação, para comunidades que estão a sofrer a guerra neste momento, e como vê aí, o progresso, como vê ali no filme, no trailer, é sempre a ideia de uma vida melhor que se promete. Promete-se à mãe que se o filho for juntar-se a este grupo armado, que não sabemos se é guerrilha, se é narcotráfico, se o que é, vai ter bolsas de estudo para os seus filhos, vai ter mais rendimento para a família, vai mandar a irmã para a escola, ou seja, beneficiar a vida, beneficiar, tornar a vida melhor. Agora, mas muitas vezes os meios são estes, e os meios, quando são estes, acabam mal. É um tema que, obviamente, eu estou muito próximo, uma vez, como saberão, sou membro do Conselho Assessor da Comissão de Verdade da Colômbia, que foi criada depois do processo de paz, e como diz o filme, assim chamado processo de paz, porque já morreram mais lidas nestes últimos anos do que no mesmo número de anos anteriores ao processo de paz. Muitos mais, aliás. Lidas sociais, massacres, que continuam a ocorrer praticamente todas as semanas na Colômbia. Ora bem, porquê é que isto é importante para nós que trabalhamos com as epistemologias do Sul? Eu penso que ela é importante porque as sociedades, como eu costumo dizer, estão divididas entre dois grupos de pessoas. Para além de muitas outras coisas que nos dividem e que nos unem, eu penso que nós estamos divididos entre dois grupos de pessoas nas nossas sociedades. Os que não querem recordar e os que não podem esquecer. A nossa sociedade tem grupos realmente que, enfim, se olharem para o passado, melhor é esquecer, porque afinal o futuro é melhor, as coisas correram bem, é evidente que houve muita coisa que ocorreu mal, que se fizeram mal, violências, etc. Mas, afinal, o resultado foi bom. E, portanto, esses grupos sociais querem esquecer. Mas há aqueles grupos sociais que sofreram as consequências disso e que não viram as tais vantagens, pelo contrário, foram derrotados pela história, digamos assim, esses não podem esquecer. E o passado está dentro deles, como se fosse um presente, um presente irresolvido, digamos assim. Então, aqueles que não querem recordar, e para esses, o passado não é o mesmo passado que o dos outros, obviamente. Certamente estiveram juntos, mas não é o mesmo passado. O primeiro passado, o passado daqueles que estão do lado, digamos assim, dominante da história, se quisermos, é um passado que ratifica o presente. Isto é, ocorreram as coisas, foi o que foi, é sempre assim, acontecem problemas na sociedade, mas finalmente estamos hoje, vivemos melhor, vivemos em melhores condições, mereceu a pena. O passado ratifica o presente. E, portanto, de alguma maneira, o futuro pode ser, quando muito, que repita exatamente esta situação. Aqueles que não podem esquecer, e para eles e elas, o passado é outra coisa. O passado é uma ferida. É uma ferida que está. E que está no presente. E é um passado que, quando se quer resistir contra a dominação, esse passado é uma missão, não é uma coisa fechada. Não é um passado fechado. É um passado em aberto. Isto é, nós até agora sofremos, mas pode ser que não soframos no futuro. Estamos derrotados pela história, mas amanhã podemos não estar derrotados pela história. O grande escritor negro norte-americano, James Baldwin, descreveu muito bem este sentimento de um passado que, no fundo, é presente. Não é? Eu, numa das suas novelas, ele disse, ouve, homem branco, a história, ninguém quer saber, mas não é apenas para ser lida. Isso refere-se, como vocês pensam, ao passado, mas não se refere ao passado. Pelo contrário, é a grande força da história, provém do facto que a levamos connosco. Está dentro de nós. Ela controla de maneira inconsciente e de muitas maneiras a nossa vida. É uma presença literal em toda a nossa vida. Quase não poderia ser, de outra maneira, dado que esta é a história em que ainda vemos os marcos de referência das nossas identidades e das nossas aspirações. Ou seja, essa história é aquela que é a referência fundamental para pensar uma aspiração de uma sociedade melhor. E, portanto, essa história é presente. Essa história não é passada. Portanto, eu acho que nós, portanto, vivendo em sociedades que têm estes dois grupos, a gente tem que ver se as epistemologias do Sul se identificam mais com o grupo dos que não podem esquecer. Se calhar, as epistemologias do Sul têm que dar muita atenção à história, não é? Porque, realmente, nós ouvimos coisas que ponham-se na posição de um daqueles jovens, das mães deles, que nós vimos aqui, e tantas que vocês podem ver aqui na Europa, na África, na Ásia, em qualquer lugar, alguém lhes oferecer um livro e eles fiquem confortados com o título O Fim da História. Como sabem, esse foi o livro, o título do livro do Francis Fukuyama, que, aliás, não é um homem tão conservador, quanto se pode pensar, mas que, depois do fim da União Soviética e do fim da queda do Muro de Berlim, escreveu, realmente, um livro com a ideia, bem, terminou a história. As sociedades liberais, capitalistas, democráticas, ganharam, e agora, vamos repetir isto, e, portanto, é o fim da história. É um tema hegeliano que ele vai buscar, que era a ideia de que o espírito absoluto, dizia hegel, que era a realização para o hegel do Estado prussiano, naquela altura, no princípio do século XIX, portanto, é o fim da história, não é? Ao qual, como sabem, contrapunha Marx a ideia de que o capitalismo não é o fim da história, mas também, de alguma maneira, pressupunha um fim da história, seria o socialismo e, em última instância, o comunismo. Portanto, sempre a ideia de que a história vai ter um fim, não é? O Fukuyama, obviamente, não pode ser o Estado prussiano, é as sociedades liberais, democráticas do nosso tempo, capitalistas do nosso tempo. Aliás, ele já escreveu, depois disso, outros livros, praticamente a desdizer-se disso, desta teoria, porque é uma teoria que pode, obviamente, convencer àqueles que foram os vencedores dessa história e, portanto, ela terminou, mas aqueles que foram vencidos ou que se sentem vencidos não podem estar tranquilos, não podem dizer que é o fim da história. Se realmente dissermos a estes jovens e a estas mulheres que vimos agora no trailer, desculpem-me, mas foi o fim da história, isto é assim, não há qualquer... Isto vai ser sempre assim, vocês não saem disto, não... É melhor resignar-se, é melhor entregar-se, é melhor fazer assim, porque isto não vai ter solução. Não é, certamente, uma proposta que eles gostem ou elas gostem de ouvir. Portanto, nós temos que começar a ver qual é a importância da história, mas que história, porque, afinal, a gente ensina a história nas nossas universidades, nas nossas escolas. Que história é essa? Agora, lembram-se que eu vos falei, numa das primeiras aulas, que havia três paradigmas de conhecimento, o paradigma do conhecimento antes das lutas, o conhecimento depois das lutas e o conhecimento nascido nas lutas. Este é o terceiro, que são as epistemologias do Sul. Ora bem, o conhecimento depois das lutas é, sem dúvida, o paradigma fundamental que nós temos na nossa sociedade, isto é, os nossos livros de história são, normalmente, a história dos vencedores dessa história, contada pelos vencedores, ou pelo seu representante, pelos seus descendentes. E, portanto, nós, como eu vos dizia, no final das lutas só há a vida, a experiência, a história dos vencedores. Os vencidos foram destruídos, o seu passado, certamente, se não é esquecido, é desfigurado pelos vencedores, e, portanto, a história que nós tendemos a ensinar, porque este é o paradigma dominante, nas nossas universidades, nas nossas escolas, é a história dos vencedores, da história. E tem havido, obviamente, e como podem imaginar, nada no nosso tempo pode ser definitivo, tem havido muita resistência, exatamente, a essa ideia de que, afinal, onde é que está a história dos vencidos, onde é que está a história dos vencidos. Se virmos de alguma maneira, por vezes ela aparece até com uma revolta, sobre a qual, aliás, tenho sérias objeções, em geral, mas que é um grito de revolta, quando, por exemplo, se deitam abaixo, se demolem, estátuas, por exemplo, dos grandes heróis nacionais que foram aqueles que mataram aquele povo, digamos assim, ainda há pouco tempo em Cali, muitas vezes também por outras partes do mundo, do Cali foi, porque agora falávamos da Colômbia, exatamente, foi uma dessas estátuas, praticamente no início da grande revolta social que se ocorreu em Cali. Claro que pode-se dizer, em Londres, na Inglaterra, tem várias estátuas que têm sido destruídas, também em África, e, obviamente, outras têm sido pechadas, enfim, tem havido atos. Pode-se discutir perfeitamente, eu, aliás, escrevi um texto sobre as estátuas, não penso que essa é a melhor maneira pessoalmente de escrever a história, embora compreenda que ela possa existir. Eu acho que havia outra maneira, outra maneira é de contextualizar aquelas estátuas por ao lado daquelas pessoas, os outros que foram vencidos por eles e que representam outra maneira de encarar as estátuas e a vida e a história. Mas são coisas que cada um tem a sua opinião, mas, de qualquer maneira, estes atos que ocorrem nesta altura não devem ser entendidos como atos, digamos, irracionais. Foram atos resultantes, os casos da África do Sul foram muito conhecidos quando a estátua de Rhodes, do Sir Cecil Rhodes, que foi o homem que colonizou a África do Sul, um grande negociante das riquezas da África do Sul, obviamente, patrono de uma das melhores universidades da África do Sul, e os estudantes em revolta pelas condições de vida, pelas condições da universidade, pelo custo da própria universidade, enfim, resolveram deitar abaixo a estátuas. Ou seja, há uma tensão entre a história dos vencedores e a história dos vencidos. Quando a gente fala da história dos vencidos, fundamentalmente o que a gente procura é primeiro fazer uma precaução. A precaução é esta, nós temos, e nas epistemologias do Sul temos que ter muito cuidado com isto, obviamente que há dominadores e dominadores e dominados nas sociedades, há exploradores e há explorados, há discriminadores e discriminados, há obviamente classes dominantes e classes dominadas, vencedores e vencidos, mas não pensemos que é tudo uma dicotomia binária muito fácil de estabelecer, porque ao longo de processos históricos muito largos, as relações entre os dominadores e os dominados, entre os vencedores e os vencidos, foram relações muito complexas, e não foram apenas confrontação, foram também cooperação, foram cumplicidades, o colonialismo nunca poderia ter frutificado, se não houvesse também cumplicidades das autoridades locais, por vezes, tudo isto contextualizado numa, muitas vezes não voluntariamente, mas obrigadas a esse tipo, mas de todo modo com muita complexidade, porquê? Porque a ideia de que há um binarismo total e absoluto pode criar uma ideia que é perfeitamente falsa, é que foi assim e não podia ter sido de outra maneira. É um pouco que a história dos vencedores normalmente tem esta característica, é uma história teleológica, isto é, nós vencemos porque éramos os melhores, acabou, não podia ser de outra maneira, não era possível imaginar que os outros estivessem vencidos. A história é muito contingente e, portanto, os vencedores dos dois podem ser vencidos amanhã, os dominadores dos dois podem ser dominantes, podem ser dominados amanhã, não sabemos, não sabemos nada. O que sabemos é que muitas vezes, muitas pessoas, até grupos sociais e pessoas, até têm as duas características, podem ser opressores oprimidos. O homem que é trabalhador é de alguma maneira oprimido ou explorado pelo seu patrão na fábrica, mas quando chega à casa oprime a mulher. Portanto, é uma pessoa que de alguma maneira na sua vida praticamente combina estas duas experiências de ser opressores e oprimido. E, portanto, há uma grande complexidade que nós, e contingência, para a qual eu gostaria de vos chamar a atenção. Portanto, o que eu vou fazer hoje é um pouco, explicar um pouco quais são os mecanismos da história dos vencedores e como é que, a partir dela, nós podemos começar a traçar e ideias da história dos vencidos não é começar a traçar, não, ela está traçada, ela tem sido escrita, nem sempre é conhecida, mas ela está aí e vocês vão ver com muitos exemplos como ela tem vindo a ser. E essa é a história daqueles que, enfim, nós consideramos vencidos, mas afinal, para as impossibilidades do sul, o que é o vencido? O que são os vencidos? Quem são os vencidos? Bem, com aquela ressalva toda da complexidade e da contingência, não vamos de maneira nenhuma pensar que, então, se há complexidade, todos são dominadores, todos são dominados, não há dominadores, não há opressores, não há oprimidos, há uma corrente de pensamento que vai muito nessa direção, de maneira nenhuma. Obviamente que há complexidade, mas a complexidade não nos impede, de maneira nenhuma, de pensar que há vencidos da história. Quem são eles? Bem, se nós partirmos da ideia de que as sociedades modernas e contemporâneas, desde o século XVII, sobretudo, século XVI, século XVII, as periodizações são diferentes para diferentes aspectos, são sociedades que têm três formas de dominação, fundamentais e principais, que é o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado, vemos que os vencidos são aqueles que estão do lado oprimidos, que estão do lado oprimido dessas dominações. Aqui se foram dominados, explorados pelo capitalismo, oprimidos pelo colonialismo, hoje o racismo, xenofobia, etc. E o patriarcado, sexismo, homofobia, tudo isso são formas, patriarcado é uma palavra mais esotérica até em português, mas é fundamentalmente para dar essa conta das múltiplas formas de sexismo nas nossas sociedades, como o colonialismo também abarca várias coisas, não é apenas o racismo, como a gente tem visto aqui, a expulsão de camponeses ou de povos indígenas para dar lugar aos megaprojetos, é uma forma de colonialismo porque é a mesma continuidade do que foi exatamente o colonialismo. Portanto, de alguma maneira, são exatamente estes grupos sociais que mais sofreram com estas três dominações e que continuam a sofrer hoje, que são os vencidos. E essa é a história deles, que seria importante, deles e delas, que seria importante trazer, porque realmente essa será a história que nos pode ajudar a ver que, afinal, houve vencedores ou vencidos e as coisas podem ser diferentes. Portanto, esta é a história e, sobretudo, para pensar, mas afinal, e quem são os vencedores? Mas são só os racistas? São só os sexistas? São só os capitalistas? Não. Não é necessariamente quem domina, é quem beneficia da dominação. Eu, homem, procurando o melhor possível, e qualquer de vós, não ser sexista, beneficia-me de estar numa sociedade sexista. Um homem ou uma mulher branca, não sendo racista, beneficia de viver numa sociedade racista. Um homem ou uma mulher, quem quer que seja, que viva numa sociedade capitalista, não sendo um empresário, não estando a explorar ninguém diretamente, eventualmente a sua empregada doméstica ou o que seja, beneficia de uma sociedade em que isto ocorre e que há uma exploração capitalista. Portanto, é sempre o problema de que os vencedores são aqueles que beneficiam de uma certa dominação, ainda que, eventualmente, não sejam eles propriamente que estão os protagonistas, digamos, são por vezes, podemos dizer, cúmplices, se quiserem, mas todos nós somos cúmplices nas sociedades injustas em que vivemos, de uma ou de outra forma. É melhor que tenhamos consciência disso, porque, de outra forma, não podemos ir longe. Agora, uma coisa é importante, a história dos vencidos não é uma história de nostalgia. A nostalgia tem, muitas vezes, as forças muito conservadoras. Nós estamos a assistir, por exemplo, hoje, num mundo com o crescimento das forças de extrema-direita, que não são propriamente forças que podemos considerar que foram derrotadas pela história, mas que pensam que as coisas vão num mau caminho e têm uma grande nostalgia da sociedade do passado. Que era uma sociedade, quizás, ainda mais injusta, do ponto de vista capitalista, mais racista, mais colonialista, mais sexista, mas que, de qualquer maneira, lhes dava a ideia de que era um passado melhor, um passado nostálgico, digamos assim, e criam essa ideia de uma nostalgia. Uma nostalgia que pode ser vivida de diferentes formas, porque aqueles que perderam o seu passado, digamos, foram derrotados ainda recentemente, a nostalgia é muito próxima, foi há pouco tempo que viviam de uma forma e deixaram de viver. Isso cria, naturalmente, nostalgia. Mas a nostalgia, tanto pode ser vivida como uma resignação, como, pelo contrário, uma energia para não esquecer e para continuar a resistir a que esse passado não se repita no que ele foi mau e que volte naquilo que era bom. Vamos ver com exemplos adiante como esta, por vezes, as pessoas que olham como nós olhamos, através das lentes que a história dos vencedores nos deu, portanto, eu vou-vos pedir nesta aula que mudemos de óculos várias vezes, e não é fácil porque a gente tem que ir ao oculista e tem que afinar o nosso olhar, mas se nós virmos isso, nós vamos ver realmente que, se mudarmos de óculos, todas as coisas foram um pouco diferentes do que aquilo que a gente pode hoje ver e que, se calhar, pode admitir que, efetivamente, a história que nós assumimos como sendo a única história possível é uma história parcial, é uma história que distorceu, é uma história que esqueceu, é uma história que ocultou, é uma história que apagou, é uma história que trivializou, que massacrou. Quer dizer, tem outro lado, digamos assim, escuro dessa história, pode surgir. Portanto, para isso, nós temos que ver quais são os diferentes elementos dessas, do processo através da qual a história dos vencedores ocorre. Bem, ligando às nossas perspetivas teóricas, obviamente, essa história é uma história que tem a ver com aquilo que temos estudado da sociologia das ausências e da sociologia das emergências. Como sabem, nós partimos da ideia de que a sociedade moderna, as três dominações, criaram essa radical linha abissal, que é radical e é invisível na nossa sociedade, quer dizer, as leis não as dizem, as normas não as dizem, mas a gente vê na sociedade entre aqueles que são tratados como plenamente humanos e aqueles que são tratados como sub-humanos, como inferiores. É aquilo que eu costumo chamar sempre os corpos racializados e os corpos sexualizados. São considerados inferiores, por mais que as leis digam que são todos iguais para tal lei. Ora bem, essa linha abissal desqualifica parte da humanidade. E eu desqualificar parte da humanidade, ou atirá-la para aquilo que eu chamo a zona colonial, isto é, que continua a existir hoje, a maneira como ela é tratada, digamos assim, efetivamente, ela considera que ela é inferior, e como sendo inferior, tudo o que ela faz é inferior, tudo o que ela faz é irrelevante, tudo o que é a sua experiência social, a sua cultura, a sua poesia, a sua filosofia, a sua experiência, a sua prática, a sua família. São tudo de formas inferiores. Porquê? Porque temos a ideia, que é uma ideia muito contemporânea das classificações, que vocês viram na monocultura das classificações que eu falo, é que quando a gente classifica uma pessoa, ela atinge toda a sua vida. Se aquele é inferior, é inferior para tudo. Então é, é inferior na maneira como pensa, é inferior na maneira como ama, é inferior na maneira como escreve, é inferior na maneira como vive, como come, como dorme. Ou seja, nós universalizamos essa inferioridade, tal e qual como, ao contrário, também o superior é melhor em tudo, é melhor o seu estilo de vida, a sua filosofia, a sua cultura, etc. E a gente cria, obviamente, esta ideia exatamente de uma visão que radicaliza para um lado ou radicaliza para o outro. Portanto, é muito importante a gente ter presente que a história dominante, a história dos dominadores, a história dominante na sociedade, que é a história dos vencedores da história. Os africanos, como sabem, já uma vez aqui vos disse, penso eu, têm aquele velho e popular provérbio que a história da África foi sempre contada pelo caçador e nunca foi contada pelo leopardo, e seja pela vítima exatamente da arma, digamos assim. Portanto, esta ideia é uma ideia que nos deve manter presente para vermos até o que é que fica ausente da história dos vencedores e como é que fica. Porque os mecanismos são muitos e são muito variados e é bom que vocês vão ver, porque eu tenho certeza que à medida que a gente for progredindo nesta aula vão ver dos vossos cadernos da escola, dos vossos livros, daquilo que hoje eventualmente ainda lêem, que se calhar é bom a gente pôr um bocadinho de dúvidas sobre tudo isso e pelo menos começar a tentar pensar que há alternativas. Portanto, vamos, pois, analisar um pouco isto e começar pela história das ausências, porque no fundo, se nós queremos descolonizar a história e já vemos que descolonizar, como vocês vão ver, no sentido que eu lhe atribuo, nunca é eliminar apenas o colonialismo da história, é também eliminar as outras dominações, seja a capitalista, seja a patriarcal. Portanto, de alguma maneira, também temos que despatriarcalizar a história e temos de desmercantilizar a história, se calhar. Portanto, vamos ver quais serão os mecanismos da sociologia, da história das ausências. Bem, o primeiro de todos e aquele que é muito importante é que a história dos vencedores tem esta característica, tem uma concepção de tempo e essa concepção de tempo é o tempo linear, que articulado com a linha abissal cria duas distâncias. Cria imediatamente uma distância espacial, e uma distância temporal. A distância espacial foi dada a partir do século XIX, sobretudo, por aqueles que são civilizados contra os que são selvagens. Uns são selvagens, outros são civilizados, entre eles há uma separação total, que era muitas vezes, naquele momento, era também a separação entre colonizadores e colonizados. E, portanto, ela cria de imediato uma separação e uma distância, porque é uma distância que por vezes era física. o próprio apartheid da África do Sul, e que existiu informalmente em quase todas as colônias, e que continua hoje a existir nas grandes cidades do mundo, o que são os guetes, o que são as favelas, o que são as periferias, continuam a ser formas informais, atonoadas, se quiserem, de algum apartheid, e de uma distância espacial muito grande. E uma distância temporal. Porque, vejam, aquele que está atrasado, o que é inferior, o que é selvagem, o que é o civilizado, a distância temporal é enorme. Porque estamos a uma distância de muitos séculos. Porque para uma pessoa ser civilizada, para um grupo se civilizar, não pode ser de um momento para o outro. Leva tempo. Portanto, são mecanismos que criam, digamos, distância. E essa distância é fundamental para criar inimigos, para criar opositores. A gente não consegue considerar um inimigo se ele estiver próximo, demasiadamente próximo. Ainda que por vezes as situações nos obrigam a isso, as mulheres são peritas nisso, como os corpos racializados também, é de viver muitas vezes com o agressor. E é uma experiência que nenhum homem, a meu entender, pode alguma vez entender plenamente. pode descrever, mas não a pode viver intensamente, porque é de uma violência enorme. Porque é uma violência, é uma lógica de distância feita de proximidade. E isso cria, obviamente, uma violência psicológica que é difícil de imaginar. Quizá na última aula eu voltarei a isto. Esta ideia do tempo linear tem um conceito fundamental da história dos vencedores, a ideia do progresso. A ideia do progresso é uma ideia que tem uma longa linhagem, mas que é sobretudo a partir do século XVIII, na Europa, que ela se transforma no grande conceito do desenvolvimento social. As sociedades progridem, não é o progresso das pessoas, é o progresso das sociedades, e esse progresso é em tudo. É na economia, é na vida, é na filosofia, é na cultura, é na ciência, é no conhecimento. Portanto, é o que vai à frente. Porque o tempo linear é uma flecha, não é? A flecha e a flecha tem a ponta e tem o rabo da flecha. Bem, quem vai na ponta é o mais avançado. E, portanto, são os países desenvolvidos, são os países centrais, são os países mais civilizados. Enfim, muitas designações ao longo do tempo. E, portanto, quem vai atrás tem duas condições. Por um lado, é subdesenvolvido, é atrasado, é inferior, etc. E tem outra coisa, é que a única maneira de chegar à frente é seguir a mesma linha. Isto é, se queres ser desenvolvido, tens que seguir o meu caminho. O tempo linear tem isto, e é muito subtil, porque isto nunca aparece. Não é só mostrar a diferença, é que tu podes circular na seta. O grande problema da seta é que a antinomia da seta é que nunca se chega lá. E é por isso é que nós continuamos com, desde que foi inventado o termo de desenvolvimento, com países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, com a ilusão de que os subdesenvolvidos alguma vez chegarão a desenvolvidos, mas que, efetivamente, como vamos ver, vamos dar um grande historiador que lhes vai mostrar, não é o próprio desenvolvimento que é que cria o subdesenvolvimento. Portanto, não vai haver desenvolvimento neste esquema. Porque é tal seta. A seta na ponta não existe sem o rabo. Então, obviamente que é a produção do subdesenvolvimento, é que é o progresso, digamos assim. Portanto, estão a ver que há aqui um primeiro processo que é este de um conceito de tempo linear que é muito importante e que, a meu entender, é fundamental para a gente ver porque ele está muito metido na nossa lógica. Se vocês falarem com a vossa família, se lerem jornais, etc., vejam que há sempre a ideia de que há um progresso e que o progresso é uma coisa boa, retroceder é mau, não sabemos muito bem o que é o progresso, quando realmente, quando a gente fala de certas coisas como são o progresso, se vocês se deslocarem da vossa zona de conforto, dos vossos amigos, da vossa sociedade e forem para uma sociedade muito diferente e falares daquilo que vocês consideram progresso, provavelmente as pessoas vão dizer mas isso é que é o progresso? Por exemplo, vocês comerem McDonald's é progresso? São capazes de dizer assim, vocês não imaginam, porque claro, porque é que não há de ser comer uma coisa barata, saborosa, etc., que é fácil, aliás, mas isso é assim? Quer dizer, concepções diferentes do que é uma alimentação, por exemplo. Eu não tenho, obviamente, não faço nem propaganda positiva nem negativa ao McDonald's, mas é simplesmente uma coisa que eu tenho e certeza que está na vossa experiência como as pizzas, como essas coisas todas. Portanto, é esta ideia que realmente quando ela atravessa ela se impõe, claro, que nós podemos dizer assim, a ideia de progresso é uma ideia inócua, porque está bem, porque consideram progresso, mas eu até nem gosto de McDonald's, eu prefiro uma feijoada ou uma cozida à portuguesa, se o tenho, tenho dinheiro para comprar, então qual é o problema? Não, o problema não é esse, o problema é que quem está na posse da concepção do progresso tem poder para impor, de alguma maneira, por lógicas de publicidade, por lógicas de franchise, por lógicas económicas, tem que impor um certo estilo de vida, porque não é, obviamente, por outra razão que vocês veem sempre os mesmos anúncios nos mesmos lugares, exatamente para nos convocar a um certo estilo de vida. É o conceito de progresso que vai entrando na nossa vida e que, portanto, não é exterior a nós. Nós somos parte disso e aceitámos-lo como tal. Quando nos deslocamos para fora dessa zona é que a gente vê que, afinal, há outras formas de vida e, portanto, o que é que outras sociedades podem pensar? É que há progressos e retrocessos, mas não há progresso. Isto é, a ideia de um progresso único, geral, o tal da seta, que é aquilo, é aquela maneira, qual é a melhor, bem, então é o melhor desenvolvimento, é aquele dos países mais desenvolvidos, é o país, é assim que se deve caminhar para isso. Bem, há muitos que acham que a gente tem na nossa vida, na nossa sociedade, progressos e retrocessos, mas não me venham dizer que isto é um progresso. Um dos primeiros a pôr esta questão foi ainda no século XVI, viragem para o século XVII, foi um grande filósofo francês, Montaigne, que, naquela altura, havia os indígenas, como sabem, e as populações nativas da América Latina e depois da África, não era suposto a aparecerem na Europa. Eles só apareceram na Europa e estão a aparecer, e como vocês veem, sem serem muito bem recebidos em geral, na imigração, nos refugiados, dos tempos recentes, etc. Mas na altura, durante muito tempo, não eram supostos, porque viviam nas suas colónias e quando muito, houve, obviamente, todo o trânsito dos escravos que era levá-los da África para as Américas e, portanto, não passavam pela Europa, embora houvesse escravos na Europa, como aqui em Lisboa, um quarto da população de Lisboa no século XVIII era a população negra, que era a população livre, que era a escrava, não é? E, portanto, também havia, mas o grande objetivo foi um outro. Mas, portanto, essa ideia de que realmente nós vamos encontrar formas de vida que são, digamos, uma continuidade que, em meu entender, vai levantar uma, a ideia do progresso vai levantar uma ideia e é aqui que eu quero retomar que é o seguinte, antes de entrar propriamente na ideia da escravatura, é a ideia de que realmente se, de facto, não há retrocesso possível, quem não está de acordo com o progresso está condenado historicamente e, portanto, ou de duas, uma, ou segue essa linha de progresso ou então está condenado. Por exemplo, nos próprios, nos nossos próprios evangelizadores, por exemplo, é muito claro a ideia de que, por exemplo, em alguns dos melhores, e hoje já volto à montanha, em alguns dos melhores, a ideia de que os indígenas não eram inferiores. Por exemplo, em Bartolomeu às Casas, que naquela altura já se debate muito se são inferiores ou não se têm alma, ou não têm alma. Só em 1537 é que os indígenas foram considerados cometendo alma, porque até então não tinham alma. Mas a ideia é que eles seriam inferiores se não se deixassem evangelizar. Isto é, se recusassem à religião do progresso. E essa religião do progresso era o cristianismo. E, portanto, havia aqui uma ideia de que há uma forma de vida que é o progresso, uma forma de religião que é progressiva e todas as outras obviamente são condenadas. mas como eu dizia esta ideia e é por isso que eu quero que vocês aprendam a complexidade das coisas ou sempre muito adepto da complexidade é que esta história dos vencedores apesar da gente hoje falar vencedores e vencidos desde o início ela foi contestada não é contestada agora. Eu referia-vos o Montanha exatamente porque era a história que eu depois passei à questão do progresso porque não a tinha terminado mas é a história exatamente de que os próprios povos indígenas não podiam entrar na Europa senão na condição de escravos alguns obviamente mas fundamentalmente eles vinham era para divertir os europeus. No século XVII é um dos divertimentos particulares dos europeus é receber o circo onde vinham em jaulas os povos indígenas que visitavam que vinham com as suas roupas e que falavam alguns deles até um bocadinho mais já aculturados é curioso porque nós não esquecemos por vezes que no século já no século XVIII filósofos selvagens aliás os franceses inventam o conceito do filósofo selvagem que são neste caso é um filósofo do Canadá que realmente vem que é um selvagem obviamente é considerado tal indígena que vem a Paris e vejam que vai ter reuniões inclusivamente isto é uma coisa séria vai ter reuniões porque era um intelectual indígena reconhecido onde se diz que inclusivamente Montesquieu pode ter assistido a essas palestras e que de alguma maneira Montesquieu podia ter sido influenciado exatamente por isso mas quando eles vinham normalmente era para divertir para divertir os europeus para mostrar como é que eram o indígena como é que eles se vestiam como é que eles se comportavam como é que andavam os seus animais etc bem era um dos divertimentos europeus nessa altura e realmente como eu vos referia já nessa altura no século XVII Montaigne esse filósofo francês vai visitar uma dessas dessas feiras onde eles apareciam e põe a questão pede para falar com os indígenas através de intérpretes etc e pergunta-lhes e começa a conversar no fundo para quê? para fundamentalmente tentar saber que afinal quem era selvagem se eram os que estavam dentro das jaulas ou quem estava fora porquê? porque como Montanha um grande filósofo vivia angustiadamente as guerras religiosas que tinham assolado a Europa naquela altura as guerras religiosas que foram depois os cristãos católicos protestantes foram milhares e milhares e milhares que durante um século foram mortos por razões religiosas apenas na Europa não eram só religiosas mas eram apresentadas como guerras religiosas e o Montanha pergunta-lhes mas olha lá vocês como é que é a vossa vida vocês andam sempre em guerra e ele dizia não nós vivemos claro que os povos indígenas como sabemos muito bem também têm as suas guerras e conhecemos-las hoje muito melhor do que se conheciam antes mas é evidente que são guerras com as armas obviamente que não tem aquela mortandade que as armas de fogo puderam trazer à guerra e portanto eles diziam não a gente vive mais ou menos em harmonia uns com os outros etc e ele fez estas perguntas num ensaio famoso chamado os canibais em que tenta mostrar que realmente afinal quem é salvagem é os europeus por que razões? por razões religiosas vejam lá por um são todos amam o mesmo Deus mas uns são católicos outros são protestantes é o mesmo Deus que os diabos matam-se uns aos outros esta pergunta de montanha é para desestabilizar a história dos vencedores que atribuía aos europeus o serem os civilizados e os que estavam nas jaulas os vencidos porque eram selvagens mas afinal quem é selvagem? somos nós ou são vocês? estão a ver está a desestabilizar a narrativa dos vencedores no fundo é um pouco isso que a gente vai aprender um pouco por aí fora portanto a primeira é esta ideia de que o tempo linear e a ideia de progresso são fundamentais mas esta ideia tem uma outra que é muito importante que a gente tenha em mente é a ideia da continuidade isto é quando a sociedade moderna ela irrompe digamos assim e há de alguma maneira uma ideia de uma sociedade que corta com o passado quer dizer há uma interrupção da sociedade antiga todos nós falamos da sociedade média depois da sociedade moderna normalmente esta nova era começa exatamente com a descoberta do novo mundo e portanto com a descoberta das Américas descoberta enfim vocês sabem ponho aspas nisso porque havia lá gente já lá havia gente que tinha descoberta aqueles lugares mas a gente fala muitas vezes do achamento os europeus acharam as Américas aliás por engano como vocês sabem porque o Gustavo Colombo ia ao caminho das Índias e apanhou as Américas mas portanto é a ideia por exemplo todo o trabalho hoje feito na América Latina um trabalho muito importante de historiadores que portanto visam descolonizar a história mostram que realmente a partir desse período de 1492 e do que se vai seguir é que realmente há uma interrupção na sociedade antiga e começa outro tempo o tempo da idade moderna há outros que pensam que esse período não é propriamente essa a viagem do Colombo mas a viagem uns anos mais tarde poucos anos mais tarde de Vasco da Gama à Índia a chamada descoberta da Índia o caminho marítimo para a Índia feito pelos portugueses que realmente vai pôr a Europa em contato com um grande continente com uma cultura extraordinária mas que era que era conhecida obviamente dos europeus mas não era tão conhecida como agora podia ficar a ser conhecida todo o continente asiático da Índia da China por aí fora e portanto tudo isto é uma grande interrupção na história mas a partir daí há continuidade quer dizer a sociedade continua por aí fora e nunca mais porque o progresso não permite essa descontinuidade é uma ideia que avança sempre ora bem esta ideia da continuidade que rompe faz um ponto de rotura que escolhe quer dizer por que razão o século XVI por que razão é que é tão importante o século XVI ah pois é porque é a história daqueles que venceram a história na época moderna e contemporânea é esse o momento fundamental para iniciar o seu processo de conquista do mundo e obviamente de uma posição de poder nessa história portanto podíamos ter cortado noutra altura podíamos ter começado a história a partir do século XI do século XII por exemplo podíamos dizer assim bem não a coisa mais importante que aconteceu foi quando os árabes ali aqui muito perto em Toledo no século XIII começaram a traduzir os filósofos gregos o Aristóteles como vocês sabem a gente conhece a filosofia grega graças à tradução que fizeram os árabes porque nós nem conhecíamos a filosofia grega tinha-se perdido ela foi retida no grande século d'ouro do Iraque da Embagdade que é o grande do Islão o grande período de florescimento numa altura em que a Europa era muito subdesenvolvida culturalmente o Iraque e o Islão tem aí uma cultura enorme que é das dinastias abacedas que vão criar inclusivamente uma coisa muito bonita vocês podem hoje comprar livros sobre isso a Casa da Sabedoria a Casa da Sabedoria onde se juntavam intelectuais de todo o mundo a cultura que se procurava quer do Oriente quer do Próximo Oriente quer da Índia quer da China e que o Islão nessa altura uma religião fluorescente queria conhecer as tradições então vai tentar conhecer melhor a cultura grega e obviamente que ela vai ser muito importante e há muitos filósofos que são islâmicos e que são eles que nos vão a dar que vão interpretar que vão traduzir depois na escola de tradução para latim que nós vamos ter em Toledo que vamos ter o acesso à cultura grega de Aristóteles filósofos como o Avicena como o Averroes como Maimnomides são filósofos islâmicos que deram a tradição grega a ler digamos assim ao Ocidente portanto podia ser nessa altura porque isso foi muito importante não se conhecia verdadeiramente essa cultura grega nem se podia apropriar devidamente antes de a conhecer-nos plenamente e depois mais tarde é aqui nesta cidade em Coimbra que se faz a primeira modernidade para nós é a primeira modernidade que são os padres jesuítas chamados os conimbricenses que vão fazer todas as exgeses do Aristóteles e é a partir daqui desta cidade que se vão traduzir para latim e se vão divulgar muitas das filosofias da filosofia grega e vocês não podem imaginar que era uma pequena cidade como ela ainda hoje é Coimbra mas tinha aqui realmente ali onde agora o SES tem uma uma das suas sedes na rua da Sofia o colégio jesuíta onde os conimbricenses os filósofos se dedicavam exatamente a essa tarefa e essa tarefa foi fundamental porque vocês não podem imaginar as edições que se faziam dos livros a gente hoje fala das grandes edições um livro por exemplo os comentários de Aristóteles por exemplo tem 26 edições em pouco tempo a gente fala por exemplo do Kant e do Leibniz por que livros é que estudaram dos gregos foi para os comentários feitos aqui em Coimbra para os jesuítas portanto estou a ver que é uma história mais enredada e mais complexa mas que nunca ficou porquê? porque Portugal e a Espanha a partir do século XVII liquidaram-se isto é como poderes imperiais passaram à segunda fase isto é houve um colapso no fim do siglo do ouro na Espanha Portugal até mais cedo Portugal chegou a estar dependente da Espanha entre 1580 em 1640 mas é o final digamos assim no final do século XVII nós vamos começar a assistir a outras potências que vão ter digamos a predominância no sistema mundial que os impérios portugueses e espanhol tinham tido antes e vai ser o holandês e depois o inglês e por aí fora portanto e é exatamente nessa altura que começa já a Europa Central a emergir e é por isso que depois nós vamos achar que a modernidade é apenas o século XVIII do iluminismo francês mas houve uma modernidade antes que o tornou possível se lerem um grande filósofo latino-americano e um grande amigo Henrique Dussel vocês veem como ele faz uma distinção entre a primeira modernidade e a segunda modernidade exatamente para fazermos esta distinção e os livros que nessa altura eram estudados vocês poderiam eventualmente se quiserem lê-los porque os livros estão aqui na Biblioteca Joanina nos reservados portanto que aliás não têm sido tão explorados e tão estudados como deviam ser portanto eu penso que é muito importante prever o seguinte é que quando os vencedores vencem a história concebem tudo como uma continuidade ao contrário os vencidos só podem imaginar a história como interrupção isto é tem que interromper a dominação tem que vencer tem que lutar contra e portanto normalmente a sua história é uma história de interrupções aqueles grupos sociais que mais sofreram ao longo do século 17 18 19 20 até hoje são grupos sociais que muitas vezes foram obrigados a ver a sua vida como processos onde para poderem ter alguma melhoria de vida tem que interromper a dominação tem que resistir contra os dominadores e ter alguma conquista as próprias independências das colónias das das Américas e no século 20 da África foram interrupções digamos assim interrupções que mantiveram continuidade estão a ver a complexidade são interrupções mas enfim se vocês falarem com os povos indígenas da América Latina não lhes vão dizer que houve uma grande interrupção eles foram mais mortos depois da independência quase que antes durante a colória portanto para eles a coisa continuou e é aquele conceito de colonialismo interno que nós aqui já atuámos portanto estes primeiros mecanismos são muito importantes de analisar mas agora vamos para outro mecanismo são vários o segundo mecanismo mais importante é este é que a história do vencedor normalmente confunde causas com consequências como é que é isso? é um grande historiador sociólogo político assassinado obviamente na Guiana muito jovem ainda com 40 e poucos anos Walter Rodney Walter Rodney escreveu um livro ele escreveu vários livros mas era um ativista político obviamente um organizador político mas escreveu um livro chamado como é que a Europa subdesenvolveu a África How Europe Underdeveloped África E porquê que este livro é importante? É importante porque é realmente uma resistência à história dos vencedores detetando muito bem a confusão entre causas e consequências porquê? Porque os colonizadores europeus vão-me atribuir que a causa do subdesenvolvimento dos africanos é porque são indolentes é porque são ignorantes é porque não têm escrito é porque não não têm isto não têm cultura não têm livros uma série de coisas são inferiores acabou-se e portanto toda a sua cultura é isso que criou o desenvolvimento esta é que é a causa e é por isso é que intervêm os colonizadores para lhe trazer o progresso para lhe trazer a cristandade para lhe trazer a nova economia o que é que diz o Walter Rodney não a intervenção da Europa é que é a causa do subdesenvolvimento da África isto é foi a própria colonização que subdesenvolveu a África e a verdade é uma coisa com os dados para a África vocês podem tê-los também para a Índia vejam uma coisa a Índia antes de ser colonizada pela Inglaterra no século XIX o seu nível de rendimento não era muito diferente do nível do rendimento dos ingleses depois algumas décadas depois da colonização a diferença é enorme portanto nós vamos ver como por exemplo ao longo de muitos séculos a roupa que a gente vestia de onde é que ela vinha? na Europa vinha da Índia vinha da China não vinha da Europa só a partir do século XVIII e do século XIX sobretudo a partir do século XVIII até que vem isso portanto estão a ver que esta ideia da confusão das causas e das consequências é algo que é importante para a história mas é importante para os vossos estudos se vocês fizerem um estudo comecem sempre começarem a ver qual foi a causa deste fulano tal 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 por exemplo a causa da guerra na Colômbia por exemplo agora vamos ver aqui vamos ver as histórias de uns e a história contada por outros se calhar o que para uns é as causas são as consequências estão a ver esta inversão é uma inversão que é fundamental para desconstruir a história dos vencedores terceiro mecanismo terceiro mecanismo da história das ausências é que os vencedores têm princípios os vencidos têm práticas é muito curioso quando vocês analisam os conquistadores por exemplo espanhóis e os portugueses vão fazer o mesmo quando acham as terras das Américas o que eles vão ver são as práticas dos aztecas dos mais práticas bárbaras por exemplo nessa altura é muito famosa e muito discutida a questão da antropofagia por exemplo são os selvagens como porque eram antropófagos etc o Voltaire aliás no dicionário filosófico tem uma discussão sobre a antropofagia muito interessante e muito cínica a respeito dessa crítica às antropofagias dos selvagens portanto é a ideia de que são práticas absolutamente horríveis e portanto temos que os evangelizar temos que os pôr na ordem a trabalhar para a gente na nossa economia na nossa forma porque isto são formas completamente bárbaras de viver ou seja ao contrário nós os conquistadores temos princípios é a igualdade de todos é a liberdade é o amor é Deus é o amor dos povos etc isto é a ideia de que nós temos princípios que são nobres são bonitos os vencidos têm práticas práticas horríveis nunca comparamos as práticas dos vencidos com os seus próprios princípios e muito menos nunca comparamos os princípios dos vencedores com as suas práticas porque se vocês virem bem estes princípios que vão ser enfim alguns têm mais consciência disso que outros alguns evangelizadores por exemplo como o António Vieira e como o próprio Bartolomeu as casas que realmente veem que a contradição é enorme entre tudo aquilo que eles pregam na igreja e o que estão a fazer os senhores que estão ali os conquistadores que estão na igreja porque eles vão lá e obviamente matam flagelam violam as negras porque são ou as indígenas porque são escravas ou o que seja não têm nenhum peijo do que quer que seja as suas práticas são horríveis mas os seus princípios são novos o que acontece na história normalmente dos vencedores é que os vencedores têm princípios os vencidos têm práticas e é esta contradição que é extremamente difícil de vocês verem porque cria a tal distância mas há muito mais outros mecanismos eu vou ser um bocadinho breve porque quero-me adiantar nestes mecanismos para vermos as opções é que outro mecanismo é o apagamento isto é é a sociologia das ausências no seu melhor é quando realmente uma presença na história é ocultada pura e simplesmente não se dá conta dela não é referida ou se dá conta é muito lateralmente apagamento na segunda guerra mundial sabem quantos soldados negros estiveram no teatro de guerra não apenas na Ásia e na África mas também na Europa um milhão um milhão de soldados negros há quem pense que as guerras europeias foram lutadas e travadas com soldados brancos exclusivamente não um milhão de soldados negros essa história nunca se contou durante muito tempo não se sabia sequer dessa história depois isto teve consequências porquê? porque termina a guerra e os soldados vão receber uma paga uma recompensa pois bem os soldados negros africanos tiveram muita dificuldade em receber o que quer que seja e quando receberam foi uma pequena fração hoje já conhecemos os estudos por exemplo na Inglaterra entre a reparação aos soldados britânicos e a reparação aos soldados quenianos que na altura eram britânicos digamos assim estavam na colónia desde o Quénia e que obviamente não receberam nada alguns deles ainda estão vivos e contam a sua história portanto este apagamento é um apagamento total digamos assim e esta história é uma história que acaba por não ser contada e que só pode começar a ser contada quando começamos a ver a história dos vencidos é por exemplo quando começaram a organizar cartas documentos relatórios daqueles soldados negros que tinham escrito as suas memórias que tinham os documentos mas que nunca nenhum historiador tinha olhado para eles porque não era relevante estão a ver os óculos tais óculos os óculos não davam não se via o negro via-se soldados mas não se via o soldado negro mas depois quando foi para reparar também era bom que não se visse que ele era negro e portanto nessa altura devia ter a mesma reparação económica da guerra mas não nessa altura o racismo veio e nessa altura eles receberam uma pequena fração da reparação que os outros tiveram portanto este apagamento é algo que é também obviamente um dos mecanismos que ocorre na história das ausências outro mecanismo desvalorizar isto é é tomar conta sim isto ocorreu mas não é muito relevante e tanto assim que não se refere muitas vezes exemplo Mary Olston Craft uma mulher que morreu com 38 anos escreveu em 1792 a reivindicação dos direitos da mulher depois da revolução francesa e o argumento deste livro notável esta mulher ficou famosa mais tarde por ser a mãe de uma escritora que inventou o Frankenstein a viúra do Frankenstein Mary Shelley esta mulher o que diz basicamente é o seguinte uma coisa que para vocês hoje não tem nenhuma relevância mas imagina em 1792 as mulheres não são inferiores aos homens o que não tem é tanto acesso à educação portanto nós temos que dar acesso às mulheres à educação porque nessa altura o comum é que as mulheres não tivessem acesso à educação este texto é um texto tão importante até porque está a falar de metade da população mundial quanto os textos das declarações dos direitos dos homens da revolução francesa e no mesmo tanto durante muito tempo nunca se falou dele aliás no cânon dos direitos humanos das declarações dos direitos humanos só muito tarde é que começou a falar-se neste texto porque era o texto da Mary Wilson Kraft porque eram as mulheres as mulheres eram invisíveis as mulheres eram inferiores tudo o que se diz sobre elas não é relevante então haver esta forma de desvalorização é outra forma de destruir obviamente as toda aquela grande riqueza que pode ter sido produzida e que foi desperdiçada por exemplo esta declaração era uma declaração revolucionária que depois claro o movimento feminista no século XIX vai começar a fazer toda essa luta mas são as mulheres pioneiras e ela morreu realmente aliás teve uma vida não invejável extremamente difícil e morreu muito muito jovem portanto esta é outra estratégia da história das ausências mas não é a única há uma outra ainda que eu vos quero falar que é exatamente uma que é muito presente no nosso trabalho eu tenho que fazer uma certa autocrítica por vezes nós trabalhamos aqui muito com a a teoria do sistema mundial do nosso querido amigo recentemente falecido Emmanuel Wallerstein que esteve aqui várias vezes conosco e a teoria do sistema mundial já é uma dá uma maneira atenda um pouco ao Walter Rodney porque diz que efetivamente há no sistema mundial um centro e uma periferia e é o centro que dá uma maneira impede a periferia de se desenvolver precisamente porque não lhe dá condições porque se lhe desse condições deixava de ser centro e portanto deixava de poder beneficiar dessa periferia logo essa relação sede periferia o que é importante é o seguinte não é que haja centro e periferia porque há é vermos a história do lado do centro é vermos que afinal os mais desenvolvidos estão no centro e que no fundo implicitamente é por aí que as coisas vão caminhar e não ver que provavelmente se calhar as periferias podem ser futuros centros o centro tem muitas periferias lá dentro e desconstruir essa própria relação que de alguma maneira homogeneizou o centro e homogeneizou a periferia porque é que isso é importante isto é que é vamos a um ponto muito importante que eu quero que vocês tenham a ver é que o seguinte é que realmente a periferia como é desvalorizada como é apagada e como é periférica há uma grande característica que tudo o que existe dela como eu vos disse é periférico é inferior e então para a história isto tem uma grande relevância é a destruição dos arquivos um filósofo africano da África do Sul aliás dos Camarões mas que vive na África do Sul acham-me Bemba que alguns de vocês conhecem fala da cronofagia o Estado é cronofágico isto é devora o tempo devora o tempo porque destrói os papéis destrói os arquivos não valoriza os seus arquivos da sua gente da sua população nós vemos aliás se analisarem sobretudo em muitas periferias do mundo e aqui o termo se calhar tem alguma validade vocês veem como as câmaras municipais Brasil as prefeituras destroem os documentos da prefeitura de um momento para o outro mas não só isso é que realmente em muitos momentos houve a destruição dos arquivos houve destruição por exemplo nas Américas os conquistadores destruíram aliás tem datas do massacre de livros de bibliotecas aztecas de toda a riqueza dos arquivos foram destruídos por vezes também por razões religiosas no caso da Inquisição em Portugal e na Espanha também livros considerados heréticos portanto a ideia da destruição do arquivo é fundamental portanto os historiadores quando têm querem fazer a história têm um grande problema é que por vezes não há o arquivo onde é que está o arquivo? é que o vencido normalmente os vencedores fazem tudo para o vencido não deixar rastro destrói os seus arquivos as suas memórias e é por isso que uma das estratégias da história dos vencidos é procurar reconstruir o arquivo porque o arquivo é seletivo através de quê? por muitas formas aquilo que não ficou no arquivo efetivamente são memórias são histórias são poesias são canções são coisas que de alguma maneira trazem aquilo que ficou perdido do arquivo que não entrou no arquivo porque não é relevante para o arquivo uma das grandes historiadoras nesta área a Ana Stoller tem muitos trabalhos fantásticos sobre a ideia da seletividade dos arquivos e como é que nós podemos realmente reconstruí-los e retrabalhá-los aliás temos aqui uma das nossas colegas que também é historiadora Maria Paula Menezes que tem com o arquivo de Moçambique que tem feito um trabalho extraordinário de ver o que é que tem o arquivo o que é que ele não tem e o que é que ele ainda podia ter através de coisas que se podem recuperar por entrevistas por histórias que podemos trazer portanto esta ideia do arquivo é fundamental porque porque os arquivos são preciosos para os que têm poder por exemplo uma coisa que talvez vocês não conheçam é que ainda hoje no Egito é muito difícil ter acesso aos arquivos do Nasser que foi um presidente durante muito tempo porque tem-se a ideia que o arquivo tem segredos de Estado e que isso é muito importante e portanto é muito difícil ter acesso aos arquivos estão a ver portanto esta ideia de que o arquivo tem que se escrever sem o arquivo a história tem que ser feita os historiadores chamam a mesma história sem documentos mas a coisa é do passado não é do recente é presente há uma história que vocês certamente não conhecem eu também não a conhecia devo dizer ainda há pouco tempo porque só agora que tenho estado a trabalhar só muito recentemente é que comecei a ver esta questão dos arquivos quando estava a publicar o fim do império cognitivo e que tenho uma secção sobre o arquivo e foi nessa altura comecei a trabalhar um bocadinho mais a questão do arquivo e falámos hoje de arquivos vocês podem ver lá está lá uma secção sobre o arquivo tem muita coisa o arquivo dos imigrantes os arquivos das favelas por exemplo em que eu tenho trabalhado os museus das favelas no Rio de Janeiro por exemplo mas o que é interessante é ver o seguinte e essa é a história que vos quero contar é que quando os norte-americanos invadiram o Iraque em 2003 uma das coisas que eles fizeram foi confiscar todo o arquivo do regime do Saddam Hussein de facto roubaram não tem outra palavra sabe onde é que ele está? no Qatar propriedade de uma empresa privada governada e que tem acesso a ela através de uma universidade norte-americana que é Hoover Institute Institution da Stanford University já se publicaram dois livros por Cambridge University Prestes sobre o arquivo do Saddam Hussein agora os investigadores do Iraque que têm acesso ao arquivo não têm estão a ver como se reproduz a história dos vencedores e a história dos vencidos é que aquele arquivo talvez pudesse ser utilizado de outra forma talvez pudesse dar outras informações que que sabe viessem pôr em causa a história dos vencedores é por isso que os arquivos são matéria de segurança é por isso é que uma das coisas mais importantes que se ocorreu nos Estados Unidos foi a luta dos investigadores pelo Freedom of Information Act que é uma coisa muito importante que ao final de um certo tempo os documentos classificados são desclassificados e portanto são abertos à investigação é por isso que a gente hoje sabe muito bem como é que foi o golpe do Chile em 1973 em que a CIA colaborou ativamente no derrubo do Salvador Allende e na vinda do Pinochet porque agora os documentos já estão desclassificados muita coisa que está hoje a ocorrer daqui a muitos anos a gente saberá mas é só quando os documentos forem desclassificados eu dou a impressão que esta guerra que está que vimos aqui no filme na Colômbia vai ter muita verdade muito mais adiante só que é tal a verdade que nós não conseguimos na comissão de verdade é uma verdade que são os documentos não estão na Colômbia estão em Washington e estão noutros lugares mas esses não estão desclassificados só daqui a muitos anos se saberá exatamente o que foi portanto estas são as histórias que vocês têm que ver como é que provês realmente a história das ausências se cria e eu finalizo esta parte porque agora já estão a ver as emergências é ao contrário disso como é que a gente vai fazer não é bem o contrário mas vocês vão ver é fundamentalmente o seguinte é um exemplo que eu penso que tem alguma atualidade hoje particular e que é um exemplo que tem muito sido muito estudado que é as relações entre o Oriente e o Ocidente é uma coisa que eu acho que vai ter muita atualidade no futuro provavelmente sobretudo com a rivalidade entre os Estados Unidos e a China e que eu penso que a gente tem que rever e ela está a ser revista porque é uma história de vencedores e uma história de vencidos os casos dos portugueses obviamente colaboraram sempre toda a nossa história dos descobrimentos e das viagens marítimas é uma história de vencedores é que teve coisas obviamente dos vencedores próprios e foram também que não devem ser vistas todas elas pela negativa não ser pelas consequências que tiveram e como é que foram feitas não é isso que está agora aqui em causa não estamos a fazer o balanço não é este o objetivo disso o objetivo é ver realmente que essa história levou à construção de uma dicotomia entre o leste e o oeste entre o ocidente e o oriente entre a cultura oriental e a cultura ocidental que é um contraste que realmente os sociólogos os historiadores compraram todos eles e vejam que são todos Max Weber por exemplo Karl Marx de alguma maneira embora no fim da vida tenha corrigido um pouco isto mas era a ideia de que se o oriente estava menos desenvolvido é porque havia boas razões para isso é essencializar a vitória isto é porque é que a Europa se conseguiu desenvolver depois do século XVI e depois para aí fora e a China não se desenvolveu a Índia não se desenvolveu para já tem uma grande obviamente um grande viés porque já viram que efetivamente os tecidos o algodão a seda as grandes porcelanas dos nossos reis vinham até ao século XIX vinham da Índia e da China portanto era lá que eram produzidos só depois começaram a ser produzidos na Inglaterra mas toda esta ideia de que efetivamente é por razões que são absolutas e que explicam em absoluto a superioridade do Ocidente por exemplo Max Weber foi a ideia do protestantismo a ideia de que o protestantismo foi fundamental para criar uma cultura que tornou possível o capitalismo portanto não é a leitura do Marx não é a leitura da rotura do feudalismo e o começo do capitalismo comercial é uma leitura feita em diálogo com o Marx mas que não quer olhar tanto às razões económicas embora também as considere e mais às razões religiosas e portanto é esta ideia de que como não eram protestantes não tiveram esta cultura específica que era ganhar dinheiro e não gastar porque era fundamental para criar a acumulação capitalista que se ganhasse dinheiro e não se gastasse que se poupasse para investir e a cultura protestante de alguma maneira tinha esta esta ideia da sobriedade da frugalidade que nós até devíamos chamar depois um certo estilo puritano de não ostentação da riqueza de não gastos excessivos mas que permitia ganhar e acumular de alguma maneira isto justifica a superioridade do ocidente sobre o oriente mas depois vão haver muitas outras por exemplo a ideia da família a família europeia é uma família tendencialmente nuclear é o pai e os filhos e a mãe e os filhos e com pouco tempo havia duas gerações três gerações mas depois vai terminando há duas gerações pais e filhos isso é que é o progresso porque vai permitir mais individualismo mais autonomia aos filhos mais liberdade isto é o grande superioridade do ocidente enquanto a família indiana a família chinesa eram famílias extensas eram famílias que não permitiam tanta liberdade e durante muito tempo se pensou que a estrutura familiar do oriente não permitia realmente que o oriente se desenvolvesse como o ocidente então como é que a gente agora explica o desenvolvimento do Japão como é que se explica o desenvolvimento da China que daqui a uns anos se é que já não é agora já é agora a maior potência comercial e em 2030 será o país economicamente mais poderoso do mundo se tudo continuar a correr como tem sido até agora como é que se justifica isso a história que nós criámos nas relações entre o oriente e o ocidente estão todas enviesadas com a ideia de que o ocidente ganhou porque merecia ganhar e foi irreversível e portanto nunca pode ser vencido porque as razões são essencialistas digamos assim fosse a família fosse a religião fosse o que quer que fosse a cultura e depois não conseguimos explicar porque razão é que depois estes países que muitos deles já eram desenvolvidos mas de outra forma agora são tão desenvolvidos estão a ver esta ideia é complicada porque o que é que nos vai dar esta ideia vai nos permitir antever uma outra história nas relações entre o oriente e o ocidente porque a gente sabe quando o Vasco da Gama chegou à Índia e depois quando Portugal começa a ocupar no princípio do século XVI começa a ocupar a Índia nomeadamente com a ocupação da Índia ocupação territorial construção de fortalezas etc a superioridade dos portugueses qual era? navios e armas não era o resto não era o resto não era mais nada a história europeia por exemplo das cidades é feita com a ideia de que as cidades é uma construção do Médio Oriente e depois da Europa então e as cidades chinesas e indianas que sempre existiram ao longo do século não entrou porque não era conhecido portanto a ideia da superioridade aliás os nossos cronistas dão muito conta da riqueza do que encontraram o que eles iam era à procura de duas coisas uma principal e outra secundária no caso português depois o caso holandês já são outros e o espanhol também é outro no caso holandês no caso português era combater o Islão e controlar as especiarias eu acho que era ou ao contrário era controlar as especiarias o comércio das especiarias porque era muito rico era muito dinheiro as especiarias que vinham para a Europa porque os europeus aprenderam os sabores da comida através daquilo que vinha da Ásia e da África e também combater o Islão e realmente o nosso governador da Índia Afonso de Albuquerque tem narrativas que são um bocadinho arrepiantes porque são aquelas narrativas hoje nas cartas ao rei conseguimos matar três mil mouros portanto eram os muçulmanos quanto mais matavam mais felizes ficavam porque era a ideia do combate ao Islão o que acontece é que eram os islâmicos que controlavam o mercado das especiarias e os portugueses foram obviamente controlados mas se a gente vir bem isto vai ver que muita coisa ficou por contar e que agora nós temos que começar a contar porquê talvez porque agora quando a gente vê a China e a Índia como grandes potências para além do Japão para além da Coreia do Sul e outros que vão surgindo Taiwan próprio Taiwan também que vão surgindo como grandes potências quem sabe se aquilo que a gente diz de hoje de África que não se pode desenvolver porque há razões essenciais essencialistas que a África não se desenvolve provavelmente pode acontecer o mesmo em África noutra ocasião portanto o que a gente nas relações concretas do leste e oeste o que é que nós vemos não vemos esta passagem do Oriente para o Ocidente o que nós vemos é um pêndulo historicamente foi um pêndulo isto é houve um período em que o Oriente dominou o Ocidente até ao século XIX a entidade a potência comercial até a princípio do século XIX a potência comercial mais importante era a China importávamos tudo da China e da Índia depois o Ocidente ganhou o que é que pode estar agora a suceder é o pêndulo isto é o Oriente primeiro o Ocidente fica mais desenvolvido e eu dou a impressão que nós estamos eventualmente a entrar numa viragem propriamente provavelmente o Oriente pode voltar a ter alguma algum outro poder e tudo isto ocorre em onde? num grande contexto que devia que esteve sempre unido e que é um contexto de grandes histórias de grandes comunicações e que foram cortadas e agora também estão a ser cortadas é chamada Eurásia que é a ligação da Europa por terra com a própria Ásia com a China e com a Índia e a gente hoje sabe que aqueles mais jovens se vocês terem fazer as aventuras de comboio podem já fazê-lo para a China penso que por enquanto para a China ainda é só cargo mas os comboios que vêm da China os trens como dizem os brasileiros que vêm da China até a Europa mas portanto toda essa ideia da massa enorme da terra onde houve muita colaboração e eu não posso detalhar porque não tenho tempo aqui obviamente é toda a colaboração para a nossa revolução científica do século XVI século XVII toda a colaboração da Índia e da China para a nossa revolução industrial do século XIX tudo isso vocês hoje têm felizmente historiadores que nos deram essa vitória essa ideia por exemplo Jack Goody professor de Cambridge que nos obviamente nos mostra hoje nos livros exatamente com a ideia de o Ocidente Oriente portanto como vêm eu quero-vos com isto tudo dizer que hoje os próprios fenómenos contemporâneos nos vão obrigando a rever as nossas coisas e agora só para uma nota final a questão das famílias porque se dizia aquela família aquela família nuclear europeia é que era a melhor para o desenvolvimento económico vocês já viram já uma vez se perguntaram sobre os pequenos standes de frutas e de jornais quase todas as pessoas asiáticas que se encontram por todo o mundo vocês vão a Lisboa pequeno stand da fruta ou pequeno quiosque vão receber nos jornais a fruta os pequenos comércio é praticamente gente que veio da Índia de Gujarat ou que veio do Paquistão e muitas vezes são familiares famílias extensíssimas portanto a família aquela família que era considerada um obstáculo é no fundo o grande facilitador do comércio porque são familiares têm confiança e então estabelecem comércios aqui na Europa mas vocês vão à América Latina e são as mesmas famílias que têm os seus quiosques na América Latina e nos Estados Unidos e no Canadá as mesmas famílias estão a ver portanto estas redes como é que nós criámos uma ideia que um tipo de família era melhor para o desenvolvimento do que outro quando agora um outro tipo de família faz até melhor estão a ver portanto a história está cheia de histórias mal contadas digamos assim e portanto o convite que eu vos faço aqui nesta aula é exatamente a história das emergências que vocês não estão obviamente já neste momento estão capacidade eu só preciso mais de 5 minutos para terminar que é exatamente então qual é esta história a história das emergências é exatamente o que eu estive a fazer pelo lado negativo isto é na medida que eu vos vou escutando histórias das ausências que foram cometidas eu vou vos dizendo as emergências isto é o que é que se perdeu o que é que nós não vimos o que é que nós podíamos ver de outra maneira o que é que podemos ver de outra maneira no futuro é exatamente isso e então só para vos dizer que esta história é uma história muito rica à história dos vencidos não pensem que os vencidos são vítimas os vencidos são resistentes sempre houve histórias da resistência nós é que não a conhecemos e agora é que começa a ser mais conhecida por exemplo uma das mais conhecidas se quiserem é uma história escrita no princípio do século XVII 1615 é um indígena latino-americano penso eu peruano da nobreza andina Goma Mpoma quando a escreve a Nueva Crónica o que é a Nueva Crónica é um libelo histórico rigoroso das atrocidades cometidas pelos conquistadores e ao mesmo tempo uma análise da história incaica anterior à colonização dos conquistadores e ele fala como podemos lê-lo em espanhol hoje em dia portanto essas histórias foram surgindo como estão muitas outras a surgir em muitos continentes e essa é que é a importância da história dos vencidos é daqueles que não estão definitivamente vencidos estão temporariamente vencidos mas pensam que são resistentes e continuam a resistir porque o passado não está fechado o passado é uma missão portanto não é uma nostalgia mas é uma missão se vimos ao Médio Oriente há um grande historiador que é Al-Afghani por exemplo do século XIX a história do Médio Oriente contada a partir dos afegãos a partir da gente daquela época e daquela zona o Al-Ishariarte a partir do Irão nessa altura Pérsia e não a partir da Europa muito antes deles um autor que eu considero um dos fundadores das ciências sociais e que está naquele meu livro na oficina do sociólogo artesão que é o Ibn Khaldun o Ibn Khaldun que viveu no século XIV e que escreveu a Mucadima que é um tratado um prolegómana portanto um primórdios mas é realmente um tratado de história universal morreu em 1400 e pouco ora bem é um grande historiador de uma história contada a partir do Islão um homem que andou aqui bem perto aqui em Granada viveu em Granada viveu em Sevilha o Mediterrâneo porque era o grande centro do mundo era o Mediterrâneo são realmente a descoberta do Novo Mundo a conquista europeia que vai libertar a Europa daquilo que se dizia na Idade Média as cidades italianas vivem muito isso e obviamente também de todo o Mediterrâneo era a prisão do Mediterrâneo a Europa estava presa no Mediterrâneo por lá para além era o outro lado não sabia o que era portanto acho que é muito importante a gente ver podia-vos dar também o caso da China obviamente Sun Yat-San também é um homem que é muito importante nisto mas obviamente todos vós e para estarmos mais próximos de nós dos vossos cursos certamente em algum doutoramento já leram o Franz Fanon e os condenados da Terra pois que outra coisa que é se não uma história contemporânea da sociedade a partir daqueles corpos racializados pelo colonialismo e pelo racismo bem e como isso muitas outras histórias podemos contar o próprio Eduardo Said que foi também vítima e que viveu antes de ir para os Estados Unidos o colonialismo britânico da Palestina e que escreve o Orientalismo e que também é um livro importante que deveis ter em consideração e um que me é muito caro também que é uma leitura como vocês sabem a primeira e única independência de negros no século XIX a primeira de todos do colonialismo foi a do Haiti em 1804 e foi conduzida por haitianos não é? pelas populações negras o Haiti pagou um preço até hoje pagou um preço altíssimo por esse ato de rebeldia total mas um grande autor o Ciel James Ciel R. James publicou um livro fabuloso chamado The Black Jacquemans os jacobinos negros que no fundo eram o que é que eram revolucionários haitianos era simplesmente uma ideia simples então a revolução francesa não foi igualdade liberdade igualdade para todos os cidadãos até nós também somos então apliquemos os princípios e é por isso que como os jacobinos eram a área mais radical digamos assim da revolução vai isso mas esta ideia de reconstrução das emergências da história que não foi contada eu termino com uma história muito boa que é de uma colega minha indiana e que eu tenho que é uma uma perita e aliás é uma grande colaboradora da Amartya Sen não tem nada de radical nesse sentido ou de esquerda ou o que seja mas é uma grande historiadora e uma grande economista indiana que é a Bina Carvon a Bina Carvon que ela faz depois muitas outras feministas fizeram isto a ideia não é uma abordagem feminista necessariamente ao desenvolvimento da Índia mas é chamar a atenção para uma coisa o papel diferente das mulheres na sociedade indiana e então vocês sabem que há um livro famoso da Virginia Woolf que é do Rumo ao Buenzão eu não sei como é que em português é um quarto para si próprio eu não sei como é que foi traduzido em português como é que foi em espanhol alguém sabe? como? um quarto próprio pronto Virginia Woolf experiência europeia a mulher urbana quer um quarto a metáfora é do quarto a Rumo a Bina Carvon na Índia as mulheres na Índia não é este não é este o problema delas o problema é terem acesso à terra não querem não é uma uma casa querem a terra querem ter o mesmo direito à terra que os homens e então escreveu um livro fabuloso em 1994 A Field of One's Own quer dizer uma terra para si própria estão a ver? enquanto a Virginia Woolf falava do quarto metáfora urbana a Bina Carval fala da metáfora rural e é um estudo muito sólido das relações familiares que impedem a mulher de ter acesso à terra apesar de ser ela que trabalha à terra mas não tem a titularidade da terra um tema que as feministas do sul global vão assumir muito mais tarde muito mais tarde não já tinham assumido nessa altura mas em África por exemplo e hoje na América Latina obviamente portanto esta ideia deem-me só mais 5 minutos porque realmente ainda não contei são duas coisas duas anedotas muito pequenas mas para vocês verem se vocês quiserem especializar na história dos vencedores dos vencidos vocês têm que ir a outras histórias sabem onde é que eu me tenho alimentado muito na minha história dos vencidos é um rapper alguns de vocês saberão que eu trabalho muito com rappers portugueses brasileiros colombianos etc porque é que os rappers são tão importantes para mim? além de serem meus amigos colegas companheiros de luta e de muitas vezes estarmos juntos nas lutas é que os rappers são aqueles que têm vindo a escrever a história dos vencidos contemporaneamente foi uma coisa que eu aprendi obviamente já nos anos 90 fundamentalmente quando vivia nos Estados Unidos metade do ano e vivia nos últimos 35 anos vivia até à pandemia vivia lá metade do ano e realmente eu nos Estados Unidos vi que os jovens rappers norte-americanos é que estavam a contar a história dos negros da América com raiva com ódio é certo mas contavam a história e traziam um orgulho de ser negro digamos assim ter consciência negra exatamente através dos seus das suas canções letras são todos cantores autores canta autores isto é escrevem as suas próprias letras portanto uma coisa notável eu depois obviamente que também o fiz com mais tarde até hoje com Portugal e sobretudo com o Brasil e também agora com a Colômbia ainda há pouco tempo eu mostrava aos meus colegas colombianos a minha correspondência com um grande rapper sociólogo de Bogotá que vive na periferia da cidade de Bolívar em Bogotá e que está a fazer uns rappers maravilhosos e que analisa realmente com uma sabedoria que está aqui neste filme mas com outra outro tipo de narrativa obviamente pois bem para isto é mais para os brasileiros que estiverem aqui para as brasileiras eu não sabia muito bem o que foi a guerra dos farrapos nem o que aconteceu na guerra dos farrapos no sul do Brasil até ver o disco de um grande amigo o Rafa do Rafuaz Rafa estás aí é uma saudação o Rafa é de Porto Alegre e escreveu e escreveram uma música que é um disco sobre o massacre dos porongos vocês vão ao Youtube e vejam só Rafa Rafuaz porongos e sai a música que música é essa é uma música para trazer à consciência dos brasileiros e brasileiras qual foi o papel dos lanceiros negros na guerra farrapilha na guerra do sul entre o Rio Grande do Sul e o governo central porque foi uma guerra onde segundo eles e parece que isso está hoje historicamente consolidado os lanceiros negros foram armadilhados pelos brancos dos dois lados para serem liquidados e foram uma mortandade o massacre dos porongos é uma história que eu nunca tinha tinha lido os historiadores brasileiros todos alguns pelo menos de grande confiança nunca me tinha dado conta desta história e esta história é importante porque era uma história de lanceiros que realmente estavam livres numa causa e foram a causa da sua liberdade porque no fundo era isso que eles queriam alguns eram livres outros não eram e foram atraiçoados até porque o fim da escravatura porque a guerra farroupilha pensou em 1835 45 à volta disso e o fim da escravatura é já em 1880 portanto eu penso que é muito importante isto e termino com o futuro a história dos vencidos é a história do futuro não é a história do passado do meu ponto de vista é um trabalho que eu tenho estado a fazer aliás está aqui um dos meus assistentes de pesquisa o Brânia que me tem ajudado nisso que é como é que nós transformamos o passado em futuro é uma área em que eu estou neste momento muito envolvido e que está no último capítulo de um livro meu agora está a terminar estou a terminá-lo para enviar a editora mas vai ser publicado em inglês primeiro só depois é que sairá em português e espanhol que são os direitos da natureza estou muito envolvido na questão ecológica e nos direitos da natureza exatamente com um trabalho que venho a fazer há largos anos de todo o meu trabalho com os povos indígenas desde os anos 90 e que agora tem vindo a fortalecer-se com a ideia dos direitos da natureza sobretudo quando eu estive de consultor das constituições do Equador e da Bolívia em 2008 e 2009 e agora também desta que deve ser aprovada própria espero bem a constituição nova do Chile o que é que é isto? é que o conceito de direitos de natureza o atribuir direitos humanos a um rio como aconteceu recentemente em várias legislações na Nova Zelândia também na Colômbia nos Estados Unidos no Canadá dar direitos humanos a objetos naturais a entidades naturais como um rio um território uma paisagem não cabe na cabeça de ninguém porque a história dos vencedores é a história da natureza para extrair para sacar é um recurso natural a natureza está à nossa disposição ora vocês estão a ver nesta legislação que a natureza não é um recurso natural é um ser que tem direitos humanos e tem que ser se respeitado que conceito da natureza está aí não é o conceito de Descartes não é o conceito europeu de recurso natural é o conceito dos povos indígenas da Pachamama da terra mãe é o conceito de que a terra é mãe a natureza é a nossa mãe ser a nossa mãe nós não a podemos destruir temos que trabalhar com ela temos que obviamente nos alimentar dela como a mãe nos alimenta mas não podemos destruir porque é a nossa mãe é esta a ideia subjacente aos ideias da natureza ora o que é que vocês estão a ver aqui é uma ideia de passado agora aqueles que conhecem as hipistemologias do sul já viram qual é o conceito eu não vou perguntar porque é uma aula muito grande mas qual é o conceito que está aqui que é das emergências específico é aquilo que eu chamo ruínas de sementes que são três as emergências como vocês sabem as apropriações contra as mónicas as zonas libertadas e as ruínas de sementes isto é uma ruína de semente porque este conceito de natureza foi um conceito que os europeus tentaram liquidar muito indígena foi massacrado por querer defender o seu território a ser ruínas de sementes e considerar que o seu ruínas é sagrado como sabem os povos indígenas não começam a cultivar a terra sem pedir licença fazer um cerimonial que aliás os nossos camponeses aqui na Europa também faziam a minha mãe que era camponesa por exemplo fazíamos uma oração no tempo da sementeira estão a ver? portanto esta ideia de respeito que alguns vão dizer mas isso é uma coisa do processo é mística eu não sei o que é certo é que isto é que capta a imaginação dos jovens deste mundo muito jovem ecologista que é urbano não sabe nada dos indígenas não conhece nenhuma cultura indígena mas quando eu falo com ele sobre os direitos da natureza mobilizam-se nós hoje temos mobilizações de jovens ecologistas por todo o mundo mobilizados pelos direitos da natureza e muitos nem sabem o que estão a usar é um conceito muito antigo feito e defendido pelos indígenas por as populações camponesas da África porque era também o mesmo conceito basicamente até o como eu vos diz até o dos camponeses portugueses e que agora de repente com a crise ecológica o colapso ecológico parece futuro e é convertido numa semente uma ruína convertida numa semente daí o meu conceito de ruína de semente portanto como veem a história dos vencidos não é dos vencidos é daqueles que continuam a resistir contra a dominação muito obrigado